Música Olá, moraquinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer um artesanato super legal e é aqueles vídeos que vocês amam de coração, vídeos de reciclagem. Então nós vamos reutilizar aqueles materiais que iriam para o lixo, vamos trazer ele de volta para o uso, vamos economizar o material que nós iríamos comprar lá nas lojinhas de artesanato e ainda vamos ajudar o meio ambiente. Hoje nós vamos aprender a fazer porta talher com latinhas de conserva. Uma fofura! Eu fiz com o tema de galinha porque eu vou colocar lá na minha cozinha da roça perto do meu fogão de lenha. Mas vocês podem escolher o molde que vocês quiserem aí no YouTube, é só digitar molde com o seu tema preferido, ursinho, borboleta, bonequinha, cachorrinho, já vai sair vários moldes e é só você pegar, tá bom? Hoje nós vamos fazer o de galinha, uma gracinha. Então, como todos os dias agora que eu estou fazendo, estou mandando beijos e lambeijos para os meus inscritos fiéis, gente. Então hoje eu vou mandar beijo aqui para o canal da Joelma. Gente, vai visitar o canal da Joelma, ela tem reflexões lindas, ela mostra o jardim da casa dela, as plantinhas, trabalhos com crochê, tem muita novidade no canal da Joelma. Passa lá, deixa um beijo, vamos trocar gentilezas. Diz para ela que você faz parte aqui do nosso canal, o canal da Kikinha Arteira, que você passou lá para deixar um abraço. Então também hoje eu vou mandar um beijo aqui para a Mara Colete. Mara, obrigada por você fazer parte aqui da nossa família, tá? Beijoquinhas. Eu vou mandar beijo para a Maria Neves, ó, beijoca no seu coração. E para a Ana Sônia Silveira, que está todo santo dia aqui, visualizando os nossos vídeos até o fim, deixando like positivo, recadinhos de incentivo, recadinhos carinhosos. Gente, muito obrigada por vocês ficarem comigo, por vocês serem pessoas especiais e tão fiéis, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, vocês estão nas minhas orações. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, viu? Bora lá, vamos começar nosso artesanato de hoje, então. Bom, pessoal, para a gente começar a fazer nosso porta-talher, nós vamos precisar de latinhas, tá? Eu dei preferência para essas que vêm com aquela tampinha de pressão, porque a gente vai se livrar daquela rebarba que fica quando a gente abre com o abridor de lata, ok? Vamos precisar de um pedaço de tecido do tamanho da altura da sua lata e a medida da circunferência. A altura dá 10 centímetros e a circunferência 24 centímetros. Nós vamos usar cola quente e materiais para decoração. Aqui eu tenho pedacinhos de extrás, olhinhos que mexem, recortei os olhos também assombreados do olho em feltro. O gogó eu fiz um coração e eu cortei a ponta do coração. O bico, são dois corações, um virado para o lado do outro. Nós vamos colar ele assim, ó. E o bico, ele vai se mexer, ó. Vai ter um movimento. E a crista eu peguei no Google, tá? É só digitar lá molde de crista de galo, vai sair vários modelos. Eu peguei essa daqui. Já passei para o feltro e já cortei. Então, nós vamos começar aqui na emenda da lata. Vamos pôr a cola aqui. E aqui. Conforme você for colando, você vai fazendo pequenas dobrinhas. Aqui, ó. Porque a lata, ela funila aqui, ó. Então, você vai fazendo como se fosse pencezinhas. Porque daí ela vai encaixar certinho. Ó. Tá vendo, ó? E vamos colar a volta inteira. E vamos lá. 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 E vamos lá.